Conta aqui para a gente ali como é que foi os bastidores. Veja bem ali no final, na metade do governo Dilma, vários movimentos apareceram. O MBL foi um deles. O Vem para a Rua, né? É, o movimento que acabou chamando... Como é que foi ali a articulação daquelas grandes passeatas, sem uma organização orgânica? Organização assim, orgânica, eu diria assim que parece... Mas é porque sempre as organizações de eventos no Brasil tinham financiadores, financiadores poderosos, né? Pagamento de carro de som, isso fica caro. Pagamento de carro de som, estratégia de publicidade e tal. Como é que foi os bastidores ali desse movimento que explodiu no Brasil? Eu acho que foi muito um fenômeno de rede social, né? Uma coisa muito das pessoas se sentirem responsáveis por aquilo, estarem indignadas, né? Foi uma conjunção de fatores. Você teve a explosão de rede social, né? Um uso que não tinha precedentes no Brasil, que é um dos países que mais consomem rede social. Conjuntura econômica, lembra que na época o preço do combustível era uma questão muito discutida. A inclusão da Operação Lava Jato também, ali no segundo semestre de 2014. O clima de polarização pós-eleição. Então, tudo uma conjunção de fatores que contribuiu muito para que as pessoas se interessassem mais do que nunca por política, né? Para que as pessoas debatessem mais. As manifestações de 2013 também, né? Mas os partidos não perceberam isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que os partidos estavam numa desconexão muito grande com o sentimento popular. Eu me lembro, no primeiro ano, o sacrifício que foi para a gente conseguir fazer com que um deputado do PSDB, partir de oposição, se declarasse favorável ao impeachment. Foi em 2013, lá ainda nas manifestações que começaram, né? Esses movimentos. O MBL, especificamente, foi no final, foi em novembro de 2014. Ah, então quando já estava ali, já vinha... Mas o Vem Pra Rua começou antes, né? O Vem Pra Rua começou antes. Mas o PSDB ajudou muito vocês ali na organização no início, né? Na organização no início, pelo contrário, uma trindade... Quem foi que ajudou mais? Foi o Democratas? Mas no quê? Na mobilização popular, foi raça, assim, foi a gente mesmo. Foi na rede social mesmo. Rede social, é indo no metrô, é de madrugada colando lamba e lamba em poste, indo às 18 horas na Sé, em que tem milhões de pessoas passando, divulgando manifestação, puxando cartaz e tal. Na articulação, foi outra história. Agora, o que a gente teve... A primeira pessoa, isso, pouquíssimas, assim, o primeiro partido político a falar que impeachment é golpe, não foi o PT e não foi nenhum partido da base. Foi o PSDB. Foi o PSDB que, depois que a gente organizou a manifestação do dia 15 de março... O Fernando Henrique foi contra a cúpula do partido... No dia 15 de março, a gente organizou a manifestação. No outro dia, artigo do senador Aloysio Nunes para a Folha de São Paulo, falando que não tinha base jurídica e que era golpe. Ou seja, não foi nem a Dilma que começou com essa história de golpe. Foi o PSDB. Então, a gente sofreu uma pressão gigantesca da oposição, que tinha aquela tese de vamos entrar com uma ação no TSE. Tinha duas alas da oposição. Uma ala, vamos entrar com a ação no TSE, outra ala, vamos deixar a Dilma sangrar até 2018. Mesma coisa que fizeram no Mensalão, que aí depois deu muito certo. Veio a Dilma do primeiro mandato e a Dilma do segundo mandato. Sangrou tanto que se elegeu duas vezes. O Lula duas vezes. O Lula duas vezes, como o Mensalão, foi o Lula. Deputado, eu acho o impeachment assim meio antigo, meio esquisito. Não tinha uma legislação. Eu acho que o Congresso devia discutir uma legislação longe de um problema para tirar um presidente, um governador e um prefeito que não estivesse desempenhando bem. Não seria o impeachment. Porque o impeachment ficaria para caso de crime, de um crime de responsabilidade. Então, o que eu vejo hoje é que às vezes fica buscando uma desculpa e tal. A lei não tinha que prever uma maneira de... Porque ninguém elege um ditador por quatro anos, elege um representante. Se ele não é mais representante, ele sai. Perfeitamente. Uma janela, uma pote, não sei se é bem janela ou pote de saída. Eu defendo o parlamentarismo. Então, a partir do momento que o chefe de governo perde a maioria, abraço. Não é nem a... Se o cara não tem governabilidade, ou se ele não tem a popularidade suficiente para manter o apoio no Congresso Nacional, vai embora. Se forma outra coligação, outro governo. Não conseguiu formar outro governo, dissolve o parlamento, nova eleição. É porque aqui é uma cultura de que quando eleito ganha um presente, aquilo é dele. O mandato não é do parlamento. Exatamente, você descreveu perfeitamente como é a sensação de um detentor de mandato hoje no Brasil. É meio... O mandato é dele. Aí eu não vejo quem eu quero, meus parênteses. Não, exatamente. Quando eu ganhei eleição, o pessoal... Não, Kim, mas é isso. Eu falei, gente, eu ganhei eleição, eu não ganhei na loteria. Calma, o que é isso? Muita calma nessa hora. Mas a Kim acha melhor ganhar uma eleição do que a loteria. Não, tem um ditado na Câmara. Famoso, você deve... Pô, aí você acompanha a Câmara faz muito tempo, né? De que o Senado... O Senado é melhor que o Céu, porque para ir para o Céu você vai morrer. Para o Senado, não. É um ditado muito recorrente na Câmara. A grande compraria, né? O Senado. Agora, qual é o seu projeto? O senhor pretende disputar a Prefeitura ou pretende dizer seu mandato até o final? Qual é o seu projeto político, se é que já tem algum? Eu, pessoalmente, gosto bastante do Poder Legislativo. Não tenho perspectiva de disputar nem Prefeitura, nem Governo do Estado, nem Presidente da República. Eu gosto do Poder Legislativo, disputei a presidência da Câmara, acho que seria... Pois é. Como é que foi esse negócio da presidência da Câmara? Porque teve gente que virava para mim, para o Zé Maria, e dizia assim, olha só, ele mal chegou aqui, já quer sentar na primeira janelinha do ônibus, já quer dirigir o ônibus. Para você ver como o Zé Maria está correto quando ele diz que as pessoas veem um mandato ou um cargo como se fosse parte do seu patrimônio, né? Ou seja, as pessoas não veem a presidência da Câmara como uma responsabilidade enorme, como um fardo a se carregar. Vem como um privilégio. Ó, já quer sentar na janelinha. Para mim, quem falou isso já está demonstrando o próprio caráter de que se vê na presidência da Câmara como uma pessoa que senta na janela, e não como uma pessoa que tem na sua mão o destino dos anos de 5 milhões de brasileiros. Então, se o cara já... principalmente o Centrão falou muito isso, né? Ah, chegou agora, moleque, sentar na janelinha. Para você é janelinha, para mim é que eu era praticamente uma guilhotina, mas que eu estou disposto a levar em frente. Para mim, o mandato também, ele ativo, não é nenhum prêmio, assim. Estou ganhando menos do que eu ganharia na iniciativa privada, estou tomando mais processo do que tomaria na iniciativa privada. Eu já tenho muito processo? Vixe, mais do que anos de vida. Estou tomando mais pedrada do que... Por quê? Porque é tudo que eu falo. Ah, determinada pessoa tem posição canalha, determinada pessoa tem determinado processo e é bandido por causa disso. Aí já era, já chegou no tribunal, já abre a geladeira do desembargador, já pega uma Coca-Cola, porque estou acostumado já. Enfim, eu vejo como efetivamente uma coisa que você... Não quero pagar aqui de... Ah, eu estou aqui pelo povo, né? Mas efetivamente eu vejo como uma responsabilidade, como uma... Eu não vou falar missão também, que é uma palavra muito forte, acho, para isso. Mas é como um fardo a ser carregado, uma responsabilidade a mais, né? O peso de você tomar uma decisão. Uma coisa é eu ter uma empresa e eu tomar uma decisão que eu sei que vai me interferir, vai interferir no meu mercado, nos meus funcionários, etc. Eu tenho uma responsabilidade X. Outra coisa é eu estar tomando uma decisão que pode... Eu posso fazer uma besteira gigantesca, que eu tenho 23 anos de idade e estou influenciando a 200 milhões de brasileiros. Então, é uma... Não vou dizer amarra, mas é um peso que se sente, né? Então, colocar... Tem que estudar, né? Os assuntos. Exatamente. No mínimo, você precisa saber o que está votando, que é infelizmente uma coisa que eu observo com indignação. O deputado chegar correndo no plenário, olhar para o painel, falar, é sim, é não ou é obstrução? O que está votando? Pergunta para a gente. E sabe que eu fico... A gente não sabe nem o que está votando. Sabe que eu fico mais bravo que o pessoal... Pergunta para o jornalista. Vem cá, o meu partido está votando como aí? Não, e tem os parlamentares que ainda depois, os mais... Alguns da velha guarda que chegam e falam... Ô Kim, eu estou apanhando, porque eu sei que é o deputado da internet aí, né? De rede social. Eu estou apanhando muito lá no Twitter, porque eu votei um negócio lá. O que eu votei que eu estou apanhando? Eu falei, meu Deus, você ganha 30 mil reais para você saber o que você está votando, no mínimo. Você tem uma estrutura, você tem assessoria, você tem liderança, tem a consultoria da casa, que é excelente. Antes eu tinha a percepção de que todo mundo que trabalhava na Câmara era vagabundo. Mas não, tem uma gente muito qualificada, muito trabalhadora, corpo técnico maravilhoso na Câmara dos Deputados. Eu já estou até abusando deles. A consultoria é maravilhosa. A consultoria... Mas é para isso, é para assessorar os parlamentares. Despeja aí, fala, prega para mim, que eu quero aprender que vocês estão aqui há 30 anos tratando esse assunto. E excelente, sim, você tem toda a estrutura para você, no mínimo, saber o que você está votando, com alguma profundidade. O que que te assusta lá na Câmara, assim? Você quer que eu comece? Quanto tempo tem um programa? Hoje, eu vi um deputado que ficou assustado quando o Paulo Guedes disse que as aposentadorias dos servidores da Câmara, dos funcionários da Câmara, são maiores do que as aposentadorias dos deputados. Hoje, tem vários funcionários da Câmara que ganham mais do que eu tenho. Mas o que que lhe assusta? O que que me assusta? Mais, já que não dá tempo de falar tudo. Ah, mas é muita coisa, eu não consegui nem ainda organizar na minha mente uma lista de prioridades, assim. Mas, uma coisa assustadora, né, que é muito provavelmente quem está assistindo não sabe. Desde o início da legislatura, desde o início da legislatura, a nossa pauta semanal de votação em plenário é praticamente a mesma. A gente não avançou na pauta de plenário. A gente está votando requerimento de obstrução. As medidas provisórias, não sei o que. É toda semana... Antes eu fazia... Deputado, mas aí eu acho uma coisa positiva. Porque aquele plenário, quando vota, pelo amor de Deus... Isso é outro ponto também que eu mudei completamente a minha visão. Antes eu pensava, problema do país é que o deputado não trabalha. Não, problema do país é que o deputado trabalha muito. Se aprovasse uma lei por semana, não sei se... Eu vejo lá a proposta... Não, vamos acabar com o recesso de dezembro, de julho. Eu falei, não, gente, eu pago para o deputado ficar em casa. Eu pago. Porque quando lota a casa, quando lota a comissão... Assim, não quero demonizar o parlamento, faço parte do parlamento, sou contra a demonização da política. Mas, não é... A gente, enquanto o cidadão continuar... E isso é culpa do eleitor também. Porque enquanto o cidadão tiver como critério de avaliação do deputado, a quantidade de leis que ele aprova, o parlamento vai ser uma porcaria. Porque a gente vai aprovar como a gente aprovou na semana retrasada, ou um projeto de lei lá um dia, uma sessão solene, para comemorar o aniversário do milésimo gol do Pelé. Em vez da gente efetivamente aprovou outro dia, o dia do pudim. Em vez da gente efetivamente... Ah, só para depois chegar no final do ano, eu aprovei 200 leis. Tá, essas 200 leis atrapalharam, criaram um custo. Qual o custo que elas geraram? E aí? Enquanto esse foi o critério de avaliação do eleitor, o parlamento vai ser essa fábrica de leis e não é para ser fábrica de leis. Pelo contrário, para mim, quanto mais eu barrar a lei, mais feliz eu estou. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. E aí?